Possivelmente, se você chegou até esse vídeo, você tá buscando mais informações sobre a Opinião Remunerada, que é um aplicativo que paga pra você dar opinião de grandes empresas, grandes influencers. E eu tô usando esse aplicativo, tô ganhando dinheiro com ele. E eu resolvi gravar esse vídeo pra ajudar mais pessoas que estão com dúvida e querem saber se realmente funciona, se vale a pena, se de fato você vai conseguir ganhar dinheiro com a Opinião Remunerada. Então eu peço que vocês me acompanhem até no final do vídeo. E também no final do vídeo eu quero deixar alguns alertes referentes à Opinião Remunerada. Então é importante que você assista até o final, antes de você decidir ou não, né, por comprar o aplicativo, né, por comprar o curso que vai te ensinar a como ganhar dinheiro com a Opinião Remunerada. Eu estava desempregada e eu não estava mais sabendo o que fazer, o meu seguro-desemprego já estava acabando e eu não estava conseguindo arrumar emprego. Eu ainda fiz algumas coisas pra vender, algumas coisas de comer, mas eu estava compensando, as coisas estavam subindo demais devido à pandemia. E foi onde eu comecei a pesquisar na internet como ganhar dinheiro. E eu descobri, né, que tinha pessoas ganhando dinheiro com esse site, né, que você dá opinião, onde você deixa seu feedback, responde alguns questionários e as empresas te pagam por isso. É grandes empresas, tá, como a Nike, Smartfit, a Apple, grandes empresas brasileiras e também internacionais. Elas te pagam pra você basicamente responder alguns questionários e tem meta diária, tá, você tem que atingir todos os dias a meta. É como se fosse um trabalho mesmo, você precisa ter meta, eles vão te dar meta, você precisa atingir essas metas diárias. Então tem infinitas empresas, tá, que agora eu não me lembro aqui, mas tem diversas empresas brasileiras e também internacionais que pagam muito bem pra você estar respondendo esses questionários, dando feedback de alguns produtos da marca, sobre a marca, né, porque assim, essas empresas ganham com isso. Não é à toa que eles estão fazendo isso, né, porque eles precisam que as marcas deles, que os produtos deles sejam reconhecidos no mercado e que estejam muitas pessoas comentando e eles querem saber a opinião das pessoas, como que as pessoas pensam, pra eles melhorar algum produto ou, né, pra poder também criar novos produtos, pra ter ideia, pra criar novos produtos. Então, assim, as empresas ganham com isso e nós ganhamos também, né, por, tá, fazendo o nosso trabalho de dar a nossa opinião, de responder questionário, de dar feedback. Então cada empresa vai te pagar um valor X, tá, e você tem que atingir a meta e quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. No começo, no meu primeiro mês, eu tirei em média R$400,00, R$500,00. Hoje já tô conseguindo tirar quase R$3.000,00, tá, mas não é fácil. Eu não tô aqui falando pra vocês que é dinheiro fácil. É, você precisa trabalhar, como eu falei, vocês vão ter metas, vocês precisam de gerar as metas. Mas pra mim tá começando bastante, porque eu tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo guardar um dinheirinho. Também através da internet eu tô descobrindo novas fontes de rendas aqui através da internet, tá. A internet é um oceano azul, onde tem diversas possibilidades. Basta você procurar ver o que precisa ser feito, pra você conseguir atingir suas metas. É, e o alerta que eu falei pra vocês que eu ia passar no final do vídeo é que, como esse opinião remunerada, né, tá sendo bem comentado, tem muita gente procurando, tem alguns espertinhos que estão revendendo o produto, né, falando que é o aplicativo original. Então, assim, tomem cuidado no local onde vocês comprem, pra vocês não correm o risco de cair em algum tipo de golpe, comprar produto falso, tá. Eu deixei o site oficial aqui, o original, onde eu comprei o meu, pra vocês não correm esse risco. E se você gostou desse vídeo, deixe teu like. Deixe um comentário, se caso você ficou com alguma dúvida, que eu vou tentar responder todos vocês. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.